Senta, toma um gola. Dizem que um café quente em um dia frio serve para aquecer o que esfriou por dentro. E se a cafeína acelera os batimentos, é disso que eu preciso para bombar ar quente ao coração. E nada como um café forte, sem açúcar, acompanhado de algumas verdades para reanimar uma noite fria durante essa pandemia. É porque o tempo já ultrapassa a marca dos cem. A recomendação é a seguir 100% a risca, a restrição. A intenção é ficar sem tumulto, sem porra em porra, sem confusão nas ruas, no trânsito, dentro de casa. E o que se esperava das pessoas é que ficassem sem circulação, principalmente do vírus. Em vez disso, muita gente ficou sem ar, sem emprego, sem teto, sem o que comer, sem chão, sem respeito à vida na hora da morte. Quem diria que para viver nesse mundo seria tão importante usar máscaras? Mas há quem circule por aí de cara limpa e mão suja sem a menor preocupação. É incrível, né? Sempre tenho sem emoção para tirar o sossego da população. E eu estou sem paciência com quem arrisca a sorte, passando perto de gente que pode vir a ser paciente. Mais de 100 dias que eu completo o juramento, em que o confinamento, por enquanto, é a única solução. Só assim, em isolamento, teremos, quem sabe, a chance de matar quem hoje nos mata por dentro um pouco a cada dia. De saudade. Mas uma andorinha só não faz verão. Quem sabe não resista ao inverno. Então, toma um gole dessas palavras antes que o café esfrie e fique apenas um gosto amargo de solidão. Então, toma um gole dessas palavras antes que o café esfrie e fique apenas um gosto amargo de solidão. Então, toma um gole dessas palavras antes que o café esfrie e fique apenas um gosto amargo de solidão. Tchau. A CIDADE NO BRASIL